Fala, galera! Beleza? É o seguinte, eu sou o recrutão da alegria hoje, hein, mano? O recrutão da alegria aí não, hein? Velho, vou reforçar uma parede que eu posso, mas é só uma. Vamos ver o que vai dar. Tô com essa dose aqui do Capcom, velho. Uma dose muito boa de respeito, velho. Sem dúvidas. Vou fazer sabe o que, galera? Sou o bichão mesmo, ó. Já vamos prender esse negócio aqui, ó. Olha! Olha! Não explode isso aí, mano. Só tava olhando. Jäger, beleza. Eu vou ficar aqui. É meio loucura ver câmeras agora, mas tá lá, ó. Boa, moleque! Meio arriscado o que ele tá fazendo, né? Mas, enfim. Eu jurava ter escutado um escudo aqui. E o Thatcher já veio? Ah, eu vim aqui e os caras vêm junto, velho. Qual é? Oxe! Como que fizeram isso, galera? Sei lá, hein? Tinha choque ali ainda? Que doideira. E aí, Termaitão? Não vai entrar não, hein? Eu acho que ele não vai entrar por aqui mais não, galera. Se liga, hein? Ai, caraca! Ai! Velho, eu não sei como que eu não acertei esse cara. Cara, no teto, pessoal. Que loucura, hein? Medo. Hashtag medo. Isso é um perigo. O teto tá todo furado aqui já. Tem aqui, tem aqui. Passei. Passei de novo. Mata o escudão pra mim, cara. Por favor. Boa. Chama a atenção dele. Estou tirando o cadáver ali, galera. Aquela... Ui! Um contra quatro? Como assim? Ah, velho. Eu tentei matar a escuda. Nossa! Tava o time inteiro ali. Ai, que triste, velho. Um C4 ia fazer a festa, hein? Uma pena. Bora, gente. O negócio é não desanimar, porque agora eu vim de sled. E, cara, quando eu pego sled, eu não quero falar nada não, gente. Mas o bicho pega, hein? O bicho pega. Eu não fico quebrando o teto à toa, não, rapaz. Não tem nada. Pelo menos eu vi um cara aqui, hein? Ué? Olha lá, ó. Será que ela me viu? Droga. Droga. Caveira tá lá embaixo, hein? Pior que eu nem sei onde é, galera. Sinceramente. E aí, caveirinha? Onde que tava a caveira, galera? Que eu nem lembro, mas... Quase que eu destruí o drone. Nossa, o cara caiu. What the fuck, galera? Que doideira, mano. Pô, velho. Você caiu aí. Tô ferrando esse cara, né, velho? Boa. Um foi. Um foi. Eu tô ferrando muito esse cara. Ai, filha da mãe. Fui ferrar ele e me ferrei. O cara tava só esperando. Que ódio. Pior que o cara... Deixa eu ver se... É, tá. Nossa. Se ele não atirou no meu pé, eu ia parar. Galera, foi erro meu, tá? Essa partida aí. Apesar do começo o rush foi brabo, né? O final aqui foi... Erro amador meu, velho. Tava insano, né? Boa, mas conseguimos ganhar. Good job, team. Uau. Vamos tentar virar essa parada. Vamos lá, pessoal. Eita, nós aqui, mano... Aqui é tenso, hein? Mas esse é legal jogar com a mira aqui. Vai ser bem interessante, tá? Fecha tudo aí. Fecha aí, parça. Vamos colocar a mira aqui. Vai. Cara, não tem bandit e não tem mute. Isso é um problema, tá? Será que eu coloco nos dois, velho? Não, mas acho que é mais interessante colocar aqui. Ah, não, galera. Vou colocar os dois aqui, só pra ver no que deu, tá? Vai. Ai, destruiu muito... Nossa, que anta que eu sou, velho. Essa arma aqui também não tem muito controle, né? Melhor parar, né? Olha eles vindo de lá, ó. Hum, vai vir por lá. Caraca, velho. Tá aberto aqui já. Ele matou a Ashe. Nossa, que susto, galera. Eu podia ter morrido fácil aqui, tá? Vai lá, mute. Vai lá, mute. Boa. Velho, seria uma ótima. Ferrou. Ferrou. Ferrou não, vou ficar aqui, ó. Boa, moleque. Pegou alguém no C4 aí. Ó, galera, se liga, ó. Boa, moleque. A mira já era. Caramba. Ih, fui avistado, velho. Grone safado. Um cara aqui. Vou pegar esse maluco, hein, galera. Ah, filha da mãe, velho. Ah, de novo. Rush fail. Quase matei, velho. Um risquinho de vida. Hoje tá brabo, hein? Objetivo. Objetivo. Peraí, vai pro objetivo, mano. Ah, eu falei, velho. Pucha vida. É, galera, eu tenho que, sinceramente, eu tenho que jogar melhor, porque tá, tá osso. Se a gente quiser ganhar, eu acho que eu tô fazendo falta nesse time aí. Vamos lá, pessoal. Vim de Twitch agora. É, é aquela rodada pra surpreender, né? Tem que mudar sempre. Opa. E aí, mano? Tem mute aqui? Não vou deixar esse cara quebrar meu drone, nunca. Ih, velho. Colocaram o disruptor por aqui, né? Tá, pessoal. Vamos sair dessa parede. Vamos vir pra cá, ó. Eita, que coisa terrível, velho. Aqui, ó. Calma, calma, calma. Não pegou a caveira. Be careful. Tá, porra. Boa. Ai, nossa, que eu mostro burro, galera. Mas matou? Não, não matou. Eu joguei o drone pra cima da parada. O fuse ali foi... Foi corajoso, hein, galera. Que loucura. Eu vou tentar invadir por aqui, ó. Se bem que tem... Ai! Caramba, eu vi alguém ali. Calma. 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 Opa! Dei um tequinho ali, hein Só espero o roxador vir aqui, ó Que susto, velho Boa, pegaram alguém Ai, caramba, sabia, velho Nossa senhora Eu escutei os passos, gente Cara, que loucura, hein Boa, moleque Olha o reflexo Quase que eu destruí o drone, calma Ah, velho Ah, filha da mãe Filha da mãe, Lézion Sai de mim Eu ia dronar, velho Eu tava voltando pra eu dronar, galera Tava perdidão ali Que ódio, mano Velho, a gente tem ótimos drones posicionados aí Três contra dois, galera Ah, tem um cara em cima Droga, hein E os dois drones estão, tipo, mirados na mesma direção Ó, o fússil vai lá em cima, hein Caraca, galera Não tô legal, hein Tô nervoso aqui O cara tá ali em cima O que o fússil foi fazer, galera Vamos ver Vai, velho Boa sorte, hein Ele tá com um tequinho de vida só Vai, mano 20 segundos Boa, velho Boa Ih, morreu Ah, que triste, galera Essa partida aqui tá tão legal É Por pouco, galera Foi por pouco, tá O time do outro lado tava jogando muito, galera Aquele Lesion lá me quebrou as pernas total Mas foi uma partida super interessante Eu gostei pra caramba, hein Então é isso, galera Não esquece do seu like, se curtiu Nos vemos na próxima Aquele abraço Fui